E aí Survivors, tudo bem com vocês? Eu sou o Seraldi e essa aqui é mais uma edição do S-Review. Na edição passada do S-Review, eu falei pra vocês um pouquinho sobre o Redfield de Resident Evil 7. Eu trouxe alguns argumentos que podem provar tanto que ele é o Chris Redfield de verdade, como que ele na verdade pode ser até um impostor. Essa edição do S-Review, eu vou falar sobre o Ethan Winters, explorar um pouquinho as possibilidades pra verdadeira identidade dele. Afinal de contas, apesar dele ser o protagonista do jogo, ele permanece um mistério, porque nem o rosto verdadeiro dele a gente vê durante Resident Evil 7. Antes de eu começar a trazer esses argumentos, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim vocês garantem que sempre que a gente postar um novo conteúdo aqui ou entrar em live, vocês recebem um aviso. Vamos começar? Em Resident Evil 7, não temos muitas informações sobre o Ethan Winters. Seu passado, o que ele faz, a gente nem conhece o seu rosto de verdade. Tudo o que sabemos é que sua mulher, Mia, está desaparecida há 3 anos e que ele recebeu um e-mail e foi até a cidade de Dovey, na Louisiana, para tentar encontrá-la. A partir daí, vivemos toda a jornada de Resident Evil 7 através da sua perspectiva. Nós descobrimos o segredo de Mia, conhecemos a verdade sobre os Bakers, sobre Eveline, mas sobre Ethan mesmo as informações são muito poucas, praticamente zero. Afinal de contas, quem é Ethan? Teria Mia escondido a sua real profissão do seu marido por conta de um possível envolvimento dele com o passado da Umbrella e de pesquisas envolvendo armas bioorgânicas? É isso que todo mundo vem se perguntando, afinal de contas, é muito estranho haver tão poucas informações sobre ele. E é mais estranho ainda a gente não conhecer o seu rosto durante o jogo. Os fãs mais atentos foram buscar referências sobre Ethan nos jogos passados da franquia e descobriram em Resident Evil 5 um file chamado Caderno de Spencer, onde o mandatário da Umbrella comenta rapidamente sobre o incidente de Haku e o envolvimento da Umbrella com o governo e afirma que mesmo com a culpa do caos em Haku caindo sobre a Umbrella, as pesquisas com os vírus progenitores estariam seguras, pois a Umbrella era apenas uma ferramenta nesse processo. Spencer ainda comenta que somente funcionários com nível de segurança 10 tinham conhecimento do centro de pesquisas na África, local onde o progenitor era desenvolvido, e que acompanharia muito de perto essas pessoas para evitar qualquer eventualidade. Nesse file há uma lista de funcionários da Umbrella com seus níveis de segurança e também seus status. Na lista, com nível de segurança 9, aparece o nome Ethan W, com status de morto. Será que esse Ethan W é o Ethan Winter de Resident Evil 7? Será que Mia, sendo um agente que tem como uma de suas missões escoltar e proteger uma arma bio-orgânica, no caso Eveline, escondeu de Ethan sua verdadeira profissão por conta do envolvimento passado dele com a Umbrella? Ou ainda, será que Ethan conseguiu escapar das garras da Umbrella, forjando a sua morte e passou a tentar viver uma vida de civil normal, escondendo de Mia o seu verdadeiro passado, o que pode ter levado Mia a esconder de Ethan sua verdadeira profissão? São muitas questões, são muitos porém, são muitos e se. O fato é que além da estranheza de sabermos tão pouco sobre Ethan durante o jogo, é mais estranho ainda ver o nome Ethan W em um file da Umbrella, indicando-o como sendo um cenário com alto acesso de segurança e estando marcado como morto. A última vez que algo semelhante aconteceu em Resident Evil foi com Alex Wesker, que aparece listada como uma das Wesker Children no cenário Lost in Nightmare de Resident Evil 5, e anos depois ela apareceu como vilã central de Resident Evil Revelations 2. Enquanto novas informações oficiais não são divulgadas pela Capcom, nos resta ficar imaginando e tentando encontrar ligações para Ethan. Mas é bom lembrar que os files de Resident Evil sempre foram riquíssimos em informações, e é sempre importante dizer que muitas vezes as informações transcendem de um jogo para o outro, mostrando sempre para a gente que as teias de ligações armadas para esses documentos são de suma importância para a compreensão da história, ligação entre personagens, acontecimentos, datas dos eventos relacionados à franquia. Enquanto a gente imagina quem Ethan pode ser de verdade, se ele tem alguma ligação com o passado da franquia, conta aí para a gente nos comentários. Você acha que o Ethan Winter de Resident Evil 7 é o mesmo Ethan W que aparece no file de Resident Evil 5? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, isso é o que eu tinha para falar sobre a identidade do Ethan, por enquanto são muitos porém, são muitos de si e nada de muito concreto. Assim que a gente tiver novas informações, coisas mais concretas sobre ele, podem ter certeza que vai ter conteúdo tanto aqui no canal quanto lá no nosso site. Obrigado a todos que assistiram, lembrando novamente para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo de conteúdo sobre Resident Evil. Beijão e até a próxima!